Olá, tudo bom? Estou aqui no Walmart agora, fazendo umas comprinhas e quero mostrar pra vocês aqui os preços de algumas coisas do Walmart, tá? O que eu estou levando no carrinho Vamos dar uma olhadinha juntos aqui Vamos ver o que é interessante pra ver aqui Tem muito cartão pré-pago, tá pessoal? Cartão de jogos Mas é triste, porque a gente compara aqui e falar que se multiplicar não vale a pena É difícil Ó, 118 dólares esse monitor Ó, tá vendo? 98 Tá vendo aqui, ó? Esses brinquedinhos aqui é a farra, tá vendo? 11,98 Olha esse teclado aqui, que barato É, tá barato mesmo Muito barato 11,91 esse mouse e wireless Se tiver um preto, até eu levaria Tem preto? Vê se tem outra cor Esse é baratinho Ó, esse bonequinho vende muito, tá vendo? Ó, 11,88 E é bonito esse teclado aí, hein? O Edinho achou um teclado O Edinho achou um teclado barato, viu? Ó, a pilha 97 Duracell Bateria, né? Você até vê aqui, ó 278 dólares Tá, ó 278 dólares, ó É, se você falar em dólar Não é caro, tá, pessoal? Agora, quando você compara com o preço do Brasil Você faz a transformação Aí não vale a pena Ó, o Ring Light, ó Tá vendo? 15,98, ó Ó que legal Inclui Tecladinho, ó Colorido 39 dólares O tecladinho aqui Ele, você pode usar ele A distância, né? Bastão, bastão, né? E apertar o teclado Edinho Edinho Ó uma máquina polaroid, ó Emite na hora É uma câmera, pessoal Que tira a foto e sai na hora a foto, ó 119 dólares A máquina polaroid sai na hora, ó 19 dólares a pequena E 119 a grande Aí, ó Polaroid, ó Olha o preço Dessa TV gigante Olha aí, ó 7,98 Olha o que o Edinho já comprou Com meus cachorrinhos Olha que saquinho bom, pessoal Saquinho grosso De catacocô Salgadinho Diferente Olha, essa impressora eu paguei no Brasil É 1.500 e poucos dólares Tá quanto aqui? 1.500 reais Tá quanto aqui? 299 dólares Dá quanto? Multipliquei Pra quem mora aqui É É muito barato É 7,49 dólares Olha o drone, pessoal Olha o... Olha o... A pilha ali, Ed, ali Ali, ó Pila Vê lá, Ed Qual pilha aqui, Ed? Palito, vem cá ver Essa Olha o drone O drone 150, pessoal Olha aqui Olha que mau tamanho Vem câmera e tudo É Olha esse drone Barato, hein Olha essa impressora da Epson 299 299 Vamos ver Ainda é impressora É 179, a Canyon 169 É, tem impressora de todos os preços Olha que maravilha Scanner Olha o notebook, vamos ver 599 639 749 HP 549 Se eu tivesse precisando de computador Eu compraria um aqui Olha o pessoal Esse aqui é o Walmart Tá? Ah, pessoal, dá vontade de você ficar aqui e comprar tudo, né? Você mora Dá vontade? Dá vontade de você morar aqui Comprar aqui É porque o valor aqui, o poder aquisitivo aqui É diferente do Brasil, né? Então a gente tem interesse de ter as coisas, mas Como que você vai comprar aqui e levar pro Brasil tudo? Não dá também, né? Mas olha a TV Olha o tamanho dessa televisão Olha aí, desse televisor, né? Olha lá 548 Então assim, é fora do comum Só que assim, se converter Você fala, ah, não vale a pena Né? E às vezes alguns produtos Até vale Como o iPhone que eu falei pra vocês Né? Algumas coisas valem muito a pena Mas tem coisas que não valem a pena não Legal o karaokê Aqui, pessoal É celulares com planos, né? Ó, chips unlimited Tá vendo? Olha lá Tem muitos cartões aqui Tá vendo? É muito grande aqui, né gente? Então assim É... Não dá pra você ficar aqui Né? O tempo todo também É uma passagem rápida aqui Pegar o que você quer e E cair fora, né? É muita coisa que tem aqui, né? Ó Aqui é mega gigante E o Walmart aqui Deu muito certo, né? E já no Brasil Não deu certo, né? Olha lá No Brasil não deu certo Uma pena, né? Mercado tão bom Como esse aqui assim Aqui não deu certo, não Aqui não deu certo, não Cadaria Carnes Ó Maravilha Carnes Vamos dar uma olhadinha na carne O preço? Vamos lá Deixa eu ver aqui, pessoal Vem muito falando de carne aqui, né? Vamos lá Vamos ver Vinte... Vamos ver Três, meia, oito O quilo, né? Olha lá Total, onze, oito e seis Ó, frios Seis dólares Seis dólares Ó Pipoca Pipoca, Edir Pipoca, seis dólares, ó Uma lata desse com pipoca dentro, ó Pipoca A salsicha A salsicha daqui é horrível Deus, meu Deus Salsicha do Brasil, eu gostava Daqui não é boa, não Ah, gente Vou falar com vocês Tem coisa aqui Que eu não consigo comer, não Viu? Tem coisa aqui que eu não Não dá vontade de comer Nem a pau E aqui vocês veem Muitos funcionários idosos Trabalhando Que aqui não tem Reforçadoria pra eles, não Aqui o bicho pega Você pode ver aqui O cara do senhor É um senhor de idade, ó Bem de idade Dirigindo o carrinho, tá vendo? Trabalhando Né? Aqui o bicho pega Não tem Não tem Serviço social Assim igual no Brasil, não Então aqui eles passam Foi na parte de eletro E o pessoal Tá aí, dois, trabalhando, né? Vamos lá, então Eu, Edinho Olha o Edinho comprando, ó O mercado é muito grande, gente Então a gente Acaba se perdendo aqui É muita coisa, né? Olha o tamanho do Walmart E o... Aqui, pessoal Nós temos uma... Uma promoção No cartão América Express De Platinum Car Se você gasta 30 dólares Você ganha 10 de presente Então tem isso também, tá? Aqui no Walmart Com o América Express E eu já tive a promoção Edinho, você chegou a ver Se o Blue tem também, não? Ó, pessoal A usa do Walmart Tem um efeito de graça Ó, R$ 109,00, ó R$ 109,00, HP, ó Usa do Wi-Fi daqui, Edinho Vamos É empurrando As malas de viagens O Edinho, ele... O Edinho, ele gosta de... De passear assim E o Edinho vê essas coisas Ele se encanta, né? Aí o Edinho, ele fica apaixonado Por isso daqui, ó Tá vendo? O Edinho, ele tem essa coisa de... De ter essa vontade De ter as coisas, né? Então, mexe com ele, né? Olha ele lá Dinho Olha um brasileiro lá Olha lá Um brasileiro chegando, olha lá Olha o preço Desse ursinho Ai, meu fã Encontrei um brasileiro, um fã meu Olha o que eu achei Aqui Que é isso? Olha aqui Que belezinha, barato, ó Você vai levar, né? Não sei É uma calópsita cantando Ai, que bicicleta feia Não gostei, não Gente, imagina O tanto que esse mercado Não tem que vender Pra ter tudo isso daqui Né? Imagina É muita coisa, gente Olha isso É tanto Gente, eu não fui rendido em outro Em todas as sessões Só pra você ter ideia Eu não sei O que tem nesse Walmart Falar a verdade pra vocês Eu não sei Oi, gente Vai dar direito Só vou mostrar pra vocês Aqui a nossa chegada Vamos estacionar aqui agora Tá? E vocês vão poder conhecer O Harbor É um shopping de Brasil Aí no Brasil O Cidade Jardim O Cidade Jardim Só que aqui Muito mais luxuoso ainda Só pra vocês saberem Então o negócio aqui É lindo Porém caríssimo Tudo Um café aqui é 12 dólares Só pra vocês terem ideia Então aqui o negócio É babado Uma Coca-Cola aqui é 15 dólares Então o negócio aqui É bravo Uma latinha de Coca-Cola O Jardim tá assustado Com o que ele viu aqui Ele falou Pelo amor de Deus Vamos embora daqui correndo Então assim Dentro do shopping Eu só vou mostrar pra vocês Mas eu não posso falar nada Devido ao som Que tem dentro do shopping Tá bom? Espero que vocês gostem Leandro Vieira em Miami Alta renda nas ruas Bora lá? Espero que vocês curtem E depois Eu já vou deixar pra vocês Um Feliz Natal aí Feliz Ano Novo E espero que vocês gostem Desse vídeo também E depois 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 E depois